Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa. Seja bem-vindo ao vídeo dos primeiros momentos de Darksiders 3. Olha só, é um jogo que muitos de vocês têm perguntado pra mim e eu tive a honra de receber ele antecipadamente pra poder jogar e ver como é que tá e passar pra vocês em primeira mão esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês como que está o início desse jogo. Então, gente, olha só. O jogo já dá pra ver que tá em português. Eu tô jogando no PC, tá? Eu coloquei tudo de gráfico no máximo pra gente testar também a otimização. Como é que o jogo tá rodando, tá ligado? E é isso. Eu acho que é isso. Essas configurações estão adequadas. Olha, tá em português. Não sei se é só legenda ou se ele tá dublado. A gente já vai descobrir isso aí. Mas é isso. Eu vou dar aqui o New Game e é nóis. Galera, não se esqueçam. Deixem o seu like aí pra dar aquela força. Cara, esse tipo de coisa, receber jogo antecipado, etc. É tudo mérito pelo nosso trabalho. E esse trabalho só é divulgado, só recebe esse mérito com a ajuda de vocês. Então, se vocês puderem deixar o gostei aí, é nóis. E bora pro jogo. Save slot. Nossa. História. Equilibrado. Desafiador. Apocalíptico. Cancelar. Ops. Cancelar. Eu pensei que era mais uma dificuldade quando eu vi toda a lista. Eu vou pôr em desafiador. Não. Vou pôr em equilibrado. Jogaria no desafiador, mas o jogo foi feito pra jogar provavelmente no equilibrado, né? Deixa eu ver. Para os jogadores que buscam desafio, é uma experiência moderada. Jogadores que buscam um grande desafio. Somente cavaleiros apocalípticos. Eu vou pôr no equilibrado pra gente ver como é que tá o normal do jogo. Porque eu acho que é assim que a gente tem que medir a dificuldade, né? Não adianta eu tacar a dificuldade lá em cima, galera, que é um pouco mais casual. Que gosta de se divertir um pouco mais. Vou ficar quieto. Já não tá dublado mesmo. Já não tá dublado mesmo. Não tá dublada mesmo. Spawn de anjos e daemons Guerrões Relentáveis Unstoppable Blood-mad Até Eles foram destruídos Por quatro deles Roar Death Fúria E Strife Os quatro cavalos do Apocalipse Inconceivável poder A war foi prestado Por os traidores Por aqueles que Forados para manter Symmetria Tão de ordem E caos O Conselho O Conselho 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 O Conselho Para terminar a guerra Nephalem Em nome De equilíbrio De equilíbrio Este é o novo pacto War Bringer O Conselho O Conselho Terrible engine Estão ainda falando Será que eu tenho Deathfetcher Alguma tia Ou podemos Continuámos Com isso Fúria O seu papel A legenda Ainda ser escrito Eu me pergunto Porra Brasil Porra Brasil Porra Brasil É possível Morrer De aborção É Não é O cavalo Do morte Ou é Dela Mesmo Borde Como eu sou Talvez Você Estou apenas Lazy Se eu não Ate Tava 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 mas minha boca nunca encontrou-me chained a uma roca como um cachorro. Fiori, nos aproxima. Eu acredito que há uma malha que precisa tentear. Mesmo que você esteja, você fala verdade. A guerra se rompeu seu vôo para este consul, e se abriu o Seventh Seal. A Apocalipse... Por que ele... Nós ainda não sabemos... Mas, enquanto nós falamos, a terra cai debaixo das espéras do céu e das espéras do céu. Então, os cavalos estão para rodar. Não. Enquanto o Charr-Council tenta entender como e por que o Traitor-War tem cometido este ato abominável. Há uma coisa que precisa... ...delecante atenção. Você deveria ter chamado Stripe. Ele é o Delicate-One. Os seteis mortos foram lançados. Os seteis mortos foram lançados. Por que nós não podemos dizer... Mas os seteis roam a terra, free de nossa prisão. O equilíbrio entre Ordem e Chaos já está em jeopardy. Os seteis não podem ser deixados desesperados. A guerra está no chão. A morte está no chão. A guerra 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 está no chão. O que é? A guerra está no chão. A watcher? Você confundiu minha aliança? Por favor, não se confundir. Eu sou um admirador. Eu sou um fã. Você é a coragem. Você é a coragem. O único que importa. Certo! Eu vou permitir você acompanhar. Para ficar de fora de caminho. Eu vou ser como um somente. Steadfast. Silente. Mais silente! Vá! Seja o lugar chamado Haven. A sua busca para os sete mortos começará lá. Fiori... Espere! Eu... O que aconteceu entre nós, procurou seu coração. Você não acredita que eu estou culpado por essas tribus. Algo está errado com o universo. Vigilante, Fiori. Forças conspirem contra nós. Estão mecidos. Certo! Vigilante... Estão mecidos... Nunca faça as exigências para nós Atendendo uma exigência que ela acabou de fazer Tá Ah, o vigia Ela disse que Bom, tá bem lisinho o jogo Tá bem de boa, deixa eu ver aqui Como que tá a utilização das coisas Hum Não chega a 90% da plaga de vídeo Aqui E CPU tá miserável, né Tá bom Tá certo Eu vigia ela Ela fica puta porque descobre Que o cavalo dela era um vigia Lurchers de almas Os inimigos caídos libertarão lurchers de almas ao morrer Os lurchers azuis são dinheiro Os lurchers verdes restauram O descanso do Nephilim E os lurchers amarelos repõem o medidor de fúria Descanso do Nephilim é o que, minha vida? LT pra focar Beleza Pressione RB para esquivar Caralho Só pra ser diferentão, né? Certo O que mais que vai ter de tutorial? Fiori Estamos perto de uma das sete Eu só sei Eu espero Que o que vai ter de terro Então aqui eu vou ter que matar os sete pecados Esse é o objetivo principal do jogo Opa Nossa, velho A inversão de valores nos botões Peraí Pressione a XP para executar no contra-ataque Após uma esquiva perfeita Vamos tentar de novo Essa câmera não sabe se posicionar, né, velho? Vai, de novo, cara Não Entendi Esse cara tava fazendo churrasco, pô Pregamento pequeno de cura Isso já me cura automaticamente? Já? Eu não vi Vamos subir aqui Tá Aí pulo o duplo Chicote e gancho Tá, vai ser pra pular ali Mas se eu tentar ir pra lá Não chega Nem na metade do caminho Ok Certo Parece uma arena pra um boss de tutorial, né? Hábena Hábena pra quê? Vermin? Hábena pra que você tenha um benefício Hábena pra que você tenha um Um jogo de estes Humanos, Havos, tudo aqui! Minha! Perda, Horsman, ou você será minha também! Eu estou em uma missão. Eu não posso fazer egoísmo. Humanos pensam que a criação os favorece. Eles são apes, correndo através da merda. É o que você tem. O que eles têm, eu vou tomar. Quando eles não têm mais nada, eles serão meus perfeitos, até que eles se tornam. Você não pode me impedir! Eu não quero que. Humanidade é trágilmente overrated. Eu não estou aqui para eles. Eu estou todo seu. Não! Ué! Descanso de Nefilim. Pressione para cima para restaurar a saúde quando o descanso de Nefilim for seu consumível ativo. O item requer que... Observe o luxo de almas verdes dos inimigos caídos. Pressione para baixo para selecionar rapidamente o descanso de Nefilim. Descanso de Nefilim. Porra! Essa tradução BR está muito zoada! Olha isso! O bagulho acabou! pts. ... Dá! Duraco. Eita, tinha que ter pulado. Ah, se eu esquivar no ar, ela faz aquilo. Ah, se eu esquivar no ar, é exatamente o que eu desejo. Ué? Bateu sozinha. Oh, meu Deus. Oh, ela tá batendo sozinha, velho. Beter do que eu, amado. What the fuck? Bateu sozinha. Oh, meu Deus. Vá. Tá, né? Certo. Pressione RB e LB. O ataque. Nem pegou, né? Pega o trocozinho. Nossa. Os controles, eles não estavam funcionando pra mim, velho. Eu tô acostumado demais com os controles de Dark Souls e etc. Outros jogos que acabam saindo com controles parecidos. Então inverte tudo. Porque o X aqui do controle do Xbox... Nossa, voltou no início, velho. No início do jogo, cara. O X do controle do Xbox é o que bate. Aí o botão que bate no Dark Souls é o que esquiva. Aí o botão que trava a mira... Não trava a mira. Ele entra num modo... Diferente, ó. Que serve pra mirar. E eu tenho que segurar o gatilho pra travar a mira. Então é uma confusão gigantesca, cara. O B não faz nada por enquanto. Vão direto. Não. Pegar a vida aqui, né? Eu já posso usar ela também. Certo. Não veio a vida. Não veio a vida. Não veio a vida. Essa... Fúria... Não tá muito furiosa, né? Ela é meio... Simpática até. É tipo a morte, né? No segundo jogo, a gente... Todo mundo pensava que o cara ia ser o... Malvadão e tal. Sombrio. E o cara é mó gente boa. Olha. Sorte que pendurou, velho. Sorte que pendurou, velho. Oh, mano. Tá louco, cara. Eu ia morrer se não tivesse curado. E assim... Vão se morta. É sempre revisa. Just porque eu... Deserto. A morte. Nomem... Olha, a câmera vai pro lado quando você trava a mina, cês viram? Vai subir de novo? Não, quebrou de novo o pedaço do chão. É, subiu de novo. Agora vem mais uma brincadeira de... Plataforma. Ah, meu Deus. Pra quem não sabe ainda... Pra quem não sabe ainda, o botão de grudar no negócio... Devem ter percebido no tutorial. O botão de grudar no negócio é o mesmo que você usa pra bater. Então ali naquele momento, ela tava batendo no ar ao invés de grudar. Igual agora. Batendo no ar ao invés de grudar no negócio que precisava grudar. Oh! Caralho, hein? Vai, morre logo. Verde de inveja. Verde de inveja. O nome da conquista. Caralho, hein? Maravilha. 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 É um vaso. Envy usou-la para guardar energias do resto dos sete. Vai fazer um prision para os outros, após os seus formos físicos foram rompidos. Se eu puder, há uma... uma espécie de hum... emanando do Talisman. O Glow... Vai indicar quando um dos sete estão perto. Eu sei. É tão bom. Você é tudo o que o Conselho prometeu, mistress. Estou começando a gostar do som da sua voz, Watcher. O pecado mais próximo e a bolinha indica os demais pecados possíveis a serem acessados. Entendi. Cristais de Lurcher. Ah, isso aqui é... sou o consumível. E essa porra aqui é o que, velho? O que é isso aqui? Tá bom. É... lembra que eu falei do negócio da vigia, né? Era o cavalo dela. Aí se transformou no vigia. Ela falou... Ah, meu Deus, você não confiava em mim, não sei o quê, não sei o quê. Essa raiva passou dois segundos depois... Com ela falando... Tá bom, eu deixo você me acompanhar. Ué, mas ela tava braba. Mas tudo bem. Daí ela disse... Pra ficar quieta. Daí... Vigia não parou de falar até agora. Matei o primeiro boss. E ela já disse que está começando a gostar do som da voz do vigia. Então tá vendo? É... é meio superficial, sabe? Algumas coisinhas. Não sei quanto o meu empate. Se eu fosse preciso dizer que, mesmo com o Talisman, locar os outros pecados mortos vai provar um desafio. Findar a Envy foi fácil. Isso foi um saco. Uma eu não acreditaria em duas vezes. Envy também foi, por favor, o mais forte dos pecados. Outra coisa mais? Só o que eu acho que você já sabe. Os armazes de ambos o céu e o céu têm cordonado o mundo do mundo em várias áreas de influência. Olhe por nós. O upheaval que nós temos visto é a very personificação da luta entre ordem e caos. Você tem set for yourself an unenviável tarefa, given esses environs. Isso é o que faz isso divertido. Os outros Sins estão escutando por esse mundo todo. Eles atacam os Anjos e os daemão de seus próprios bens para poder. O seu hubris vai me levar para eles. Talvez, mas você vai precisar de assistência. O que eu preciso, eu vou levar, Watcher. Aqui, eu provavelmente vou apostar... Vocês estão vendo que o framerate caiu, né? Mas não é o jogo que está rodando pior, não. Ele está travado em 60 fps. É por causa da minha placa de captura. Sei lá, ela faz isso. É, eu provavelmente vou apostar esse vídeo tanto aqui no Era Games quanto lá no Era Games Play, que é o canal de gameplay. Se vocês puderem colar lá para deixar um likezão, agradeceria muito. Vocês iriam estar ajudando demais. Eu sabia que a guerra irá um dia encerrar tudo isso. Mas vendo isso... Eles iriam estar impressionado. Eu vou lembrar você, mistress, que você não tem uma peça entre os seus cavalos. Conjunto pequeno de Lurcher. Esses Lurchers são basicamente o dinheiro da parada, né, cara? Eu peguei um item de cura. Eu vou usar o pequeno. Será para quebrar os carros? Será? Está tendo impacto. Eu não vou executar ataque de fúria nenhum, rapaz. Por que eu bato em carros assim? Eu lembro de Street Fighter, cara. Estou ouvindo um bicho aqui na minha esquerda. Mas nem tem caminho para pegar para a esquerda, né? Ah, eu vou passar por lá, certeza. Beleza. Não é tão difícil. Aqui ela não vai chegar de jeito nenhum. Né? Se eu cair aqui eu morro. O que acontece? Tem como eu salvar o jogo? Não. Vamos descobrir o que acontece. É. Vai voltar para cima com menos HP. Exatamente. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não tem como eu vir por aqui. Não. Não precisava pôr aquele cantinho no mapa se não dá para acessar, né? Tá. Deve ter algum esquema para subir lá, mas eu não tenho ainda. Pelo menos eu não peguei a ideia. Ó, isso eu tinha que quebrar, né? Tá. Escada para subir, que é provavelmente o que eu tenho que fazer. Se bem que, ó, o caminho está crescendo para cá, velho. E é para o lado que diz onde está o pecado, né? Vamos subir então para ver. O que tem para cima? Para cá, nada demais. Show. Nada. Mais nada. Dá para subir mais ali, né? Errou! Aquela ponte lá que tinha no meio do caminho. Onde é que está? Ela está mais para cima ainda, não dá para ir. É, vai ter que ser lá para baixo. Pelo menos deu certo dessa vez. Lugarzinho mais Monster Hunter World da vida. Né, não? Agora, o jogo deu as primeiras engasgadinhas dele. Talvez porque ele estava carregando o cenário, sabe? O jogo não está instalado em nenhum SSD, então... Pode ser que cause isso. Eu acho. O que eu não acho certo, porque... Não acho legal colocar que o jogo esteja rodando em um SSD com uma exigência para ele rodar liso, tá ligado? Caceta, velho! Caceta, velho! Tá, o pecado vai estar para lá. Vamos ver o que tem para cá, então. Será que é isso aqui? Provavelmente eu vou derrotar o pecado logo ali. Aqui embaixo. Vou pegar alguma coisa que vai permitir eu passar pela área roxa. Não, não está aqui não. Ou sim, porque aquele bicho ali eu não sei o que é não. Meu Deus do céu. Ah, espera aí que eu já vou lá naquele bicho lá. Caminho ali. E o bicho. Olha lá, tem uma fog wall. Tá dando muito certo o negócio de controle para mim não, hein. Morreu? Morreu. Aprimoramento fortificante. Aprimoramentos podem ser imbuídos em uma arma no seu inventário de armas. O aprimoramento imbuído concederá o benefício ativo à arma e o benefício passivo à cólera. O nome dela é cólera, né? Não é fúria. Tá, vamos ver isso aí. É... Cólera. Inventário. Armas, tá. Farpas do desprezo o nome da arma. Consumíveis. Conjunto de golpes. Tá, mas espera. Equipar aprimoramento, Y. Fortificante instável. Mais 3% de dano físico e arcano com a nossa arma. Mais 5% de saúde. Tá equipado. Vambora. Olha lá em cima. Mas aqui ela não sobe. Preciso de algo que faça eu pular mais alto. Porque não tá danando. Talvez existem sobreviventes humanos. Não da minha preocupação, Watcher. Olha. Olha, em alguns pontos... O FPS cai, velho. Falou bastante disso, gente. Porque é importante, cara. Às vezes a galera tem... Um PC mais fraco, tá afim de jogar o jogo. Tem que ter consciência de quão pesado ele tá. Se ele vai rodar ou não, tá ligado? Então é importante falar. Fragmento de força. 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 O pior é que essas engasgadinhas que estão andando aí... Eu tenho certeza que não tá usando todos os recursos do meu PC. Eu vou deixar aberto aqui para a gente dar uma olhada. E eu tenho certeza que nada tá chegando em 100% Pra chegar A dropar os frames, sabe? Olha lá, caiu pra 51% E não chegou a nada em 100% Talvez seja um problema de otimização mesmo Às vezes os jogos fazem isso Eles não sabem usar todos os recursos do PC Aí ele não consegue usar todos E ainda assim fica instável Pode ser isso que esteja acontecendo aqui Parece muito, ó Caiu pra 45 FPS Elogiei cedo demais, né? O que é aquilo? Eu preciso do negócio pra acessar esses trequinhos roxos aí, véi Esse é o cara que vende coisa, né? Esse é o cara que vende coisa, né? É, não foi minha intenção de fazer batalha, horseman Bem, é uma coisa tão apaixonada, né? Não testem a minha paciência Muito bem A guerra é muito perigosa uma ocupação para mim, horseman Eu estou aqui no nome de capitalismo blind Eu sou Volgrim Merchant of the Damned A trader que trabalha em souls for profit Mesmo no caso do Apocalipse Devemos ter um trabalho para ganhar uma vida E quem os souls do você vai ter? Angel, demon, ou até humana? Todas as souls têm valor para mim Eu vei o trai dos corpos que você deixou em seu corpo O que eu precisaria de você? Isso depende O que as suas necessidades? Informação Os sete de mortos mortos Whispers no vento Dizem que os famosos são só pães em um jogo mais grande Víctimas de uma grande seta O que você sabe? Eu sei que o primeiro é livre Calle-me se você tem souls para comprar E talvez você considere meu trabalho valioso É menu, né? O nome do botão Sou da época do Start Select Tá bom Então eu posso chamar ele aqui E o pá É isso Subiu para o nível 2 Entendi Então tá, agora eu tenho dois pontos de atributos Para Aumentar aqui Certo Nessa questão o jogo acaba sendo bem mais RPG, né? Será que eu tenho que ir ali? Sobe isso aqui Não Deve ser, né? Não, não é não Olha Achei sem querer Ah, tá Tem que meio que adivinhar onde vai grudar, né? Ó Aqui tem mais uma porta daquelas Esse é branco Não sei como passar por essas portas O lance de mostrar a direção do próximo pecado O lance de mostrar a direção do próximo pecado Pelo menos Pelo menos por enquanto Não importa nada, né? Porque Só tem um caminho para fazer Então é indiferente Se eu estou indo na direção ou não É o único caminho Ó Ó Aqui eu vou pegar alguma coisa para fazer o planar também E subir God of War Style Ó, vocês estão vendo os drops de frame? Até deixei na tela ali Para vocês poderem acompanhar Como acontece Para lá deve ser o pecado O que é isso? Tem bastante exploração, né? Talvez com o passar do jogo, ó Aqui eu não chego ainda Com o passar do jogo, o mapa vai ficando mais Mais livre, né? Tá se expandindo Use a forma do caos temporariamente Para dizimar inimigos Enquanto estiver nessa forma Cólera infringe em quantidades massivas de dano Pressione L, B e R, T Nossa Os botões cruzados Ah, o Devil Trigger dela, né? Entendi Eu sempre penso em fazer um vídeo de uma meia hora Com o início dos jogos Mas quando eu vejo, eu já gravei por uma hora Acontece, né? Eu estou curioso sobre quem permanece aqui Se alguém Olha, um humano Dois, três Por trás de mim, nós tínhamos! Você e eu, tendo nossos convidados não convidados. Um cavalo. Desculpe, estou atualmente reservando o direito de te matar onde você está. E você? Surpreendido. E mais do que um pouco recolhido. Me chamem Ulfane Blackhammer. Então, você não vai me afetar hoje? Hum... A maker? Você não é? Ei, quando há algo para fazer. Hoje, minhas habilidades são apenas para instrumentos de morte. Isso não é sua guerra. Não, não é sua, nem mesmo. Como o seu conselho, eu me importo o equilíbrio. Humanos, frais como eles são, são parte do equilíbrio. Talvez, você está aqui para ajudar a proteger eles. Os ouro. Não, não é sua. Não, não é sua. O que é que eles chamam você? Jones. Jones, questione-me de novo... com o seu último respirador. Hum, olhe por aí. Olhe o que aconteceu aqui. Você realmente acha que alguma coisa me assustou agora? É fácil, lad. Isso não é nada para trifles. Sim? O que eu tenho para perder? Esse conflito morrônico faz você parecer tão estúpido. Angel, demônio, horseman, mesmo maker. O que você ainda está lutando, hein? Me diga! Eu gosto desse jeito. Você pode continuar respirando, Jones. Horseman, por favor. O que você tem ao nosso lado, torceria a tarda em maneiras que não podemos viver? A humanidade pode cair no jantar. O que é que minha missão não se torna em um ângulo diferente de câmera? Ele não requerá. Eu estou aqui para rodar o seu sangue de mortos e retorná-los em casa. Sem menos, sem mais. O que é se eu pudesse te ajudar? O que é que você quer, Karen, pode usar alguém? Eu sinceramente confio disso. Eu estou fazendo muito bem, sem nenhum problema. Sigh... Claro. Mas se você esqueça o monar, eu sou um maker. Que especializa em instrumentos de destruição, caos e a deliverance de dor. Então, isso é por isso que o pequeno Ulthane pode melhorar o seu arsenal. Se sua coragem me daria a chance. Em vez de... Para... A humanidade não vai sobreviver sem ajuda. Se você virá-lo a qualquer humanidade em seu caminho, por favor dirigir eles aqui. A Havre é a única lugar onde eles podem ser suficientemente protegidos. Dirá-los? Como você espera que os apes cruzem um campo de batalha e encontrar você? Oh, eu não. Eles precisam de isso. A cães. A cães. A cães. A Cães. Eu não entendi. Uma cães. Uma hora está em 30 fps, outra hora está em 60 Olha, viu o que eu falei do modelo? Apareceu do nada Uma pedra encantada com um elo de pedra Realmente transporte instantâneo de qualquer humano para a Raven Tá, fast travel Bom gente, eu vou encerrando por aqui Se eu ficar me prolongando, ferrou É nóis Obrigado por terem assistido Espero que vocês tenham gostado Sobre o jogo Eu gostei e não gostei ao mesmo tempo Tem certos pontos que Principalmente sobre a narrativa Que estão de certa forma me incomodando Porque ela parece bem superficial Tomara que não, tomara que eu esteja errado Mas foi a primeira impressão que me deu É isso gente Muito obrigado por terem assistido Beijo na bunda de todos vocês Até a próxima Um abraço E tchau 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 Tchau